Sejam bem-vindos a mais um Veja na Oficina Veja na Oficina de hoje, pessoal, é meio diferente, meio fora do convencional Vamos dar uma rodadinha aí Perceberam alguma coisa diferente na oficina? Enfim, o Veja na Oficina de hoje foi uma breve reforminha que a gente efetou na oficina Ao fim de trazer melhorias para o atendimento dos clientes E breve em termos, né? A gente parou no dia 30 de outubro e voltamos no dia 17 de novembro Hoje é um dia 25 que eu estou gravando essa introdução E no decorrer desse meio tempo parado a gente gravou algumas coisinhas E registramos para vocês acompanharem do que foi feito na oficina Não vou tomar o tempo de vocês, na sequência vocês vão conferir É isso aí, galerinha Dando aquele trato, aquele visual Que é na melhoria na oficina Olha aí, para quem não lembra Terminei a pintura aqui das paredes Ainda está sendo pintada, na verdade Não tinha essas faixas vermelhas Ainda não estão prontas Corriu em alguns lugares Mas está ficando bonito, está ficando legal Aqui o pintor Aí o pintor, primeiro do Leandro, pessoal Opa, beleza? O chão também vai receber o devido carinho, o devido trato Acabou Essas são as últimas visões, podemos assim dizer O que vocês vão ter desse chão aqui Olha aqui As pintas utilizadas no chão Dá para dar só um zoom, pessoal Para não precisar abaixar Epox Poral Enfim Mantenho mostrando um pouquinho do vídeo detalhamento Do passo a passo A pintura vai ser efetuada aqui E Aqui foi feito um rasgo Bem aqui Um rasgo de 50 por 60 Se não me falha a memória Foi feito uma sapata E um concreto Dos dois lados Tanto aqui Como aqui Dos dois lados Feito uma sapata E Um concreto de Aproximadamente 50 centímetros Pessoal Por quê? Porque Para reforço do novo elevador É projeto do fabricante O fabricante recomenda Fazer um lugar onde o elevador for Instalado Um reforço No solo Porque esse elevador não é Igual a esse Que tem esse estilo de base aqui Ele é diferente Aí é preciso Estar fazendo isso Enfim Os mínimos detalhes aí da Leve reforma da oficina Vocês vão ficar por dentro Vocês vão acompanhar E Tudo isso Não é para mim Não é para o Leandro Enfim É para você Cliente Ou que está pensando Em virar cliente da oficina Estamos fazendo isso para Melhorar o seu bem estar Para melhorar O ambiente Para vocês Poderem visitar Ficar na oficina E por aí vai pessoal E aí galera Hoje é uma segunda-feira Dia 17 Quase concluindo já Reforminha da oficina Para quem nunca viu a frente Falta ainda Finalizar a frente Agora vai ser o próximo passo A fazer na oficina Mas está aí Puxãozinho pintado Eu tinha rede monofásica Foi obrigado a colocar trifásico Agora Está finalizando a elétrica Aqui ainda Chave contator Do elevador Esse é o novo elevador Bacana Bem silencioso Por sinal Vocês vão ver ele nos vídeos Funcionando Enfim Só funciona ele aqui Para vocês acompanharem Deixa eu ligar aqui O contator Para desligar Deixa eu ligar o dientor Ligado pessoal Travou pessoal Agora é para descer Não travou não Deixa eu seguir Mas ele não chegou na trava Ainda não Agora ele travou Olha é Travado Desci Agora pode destravar Tem que subir ele um pouquinho Agora eu venho aqui Estrava também E posso descer normalmente Para que o peso do carro Ele vai descer bem mais rápido Vocês vão poder acompanhar Enfim Pessoal Sensacional Eu tinha aqui Uma rede monofásica Como convencional De residencial E utilizar as conversor de fase Para ligar o elevador O elevador Assim Perdi um pouco da potência Do mesmo Tinha um arranque forte Um arranque bem forte E assim Coloquei a trifásica Coloquei a trifásica E mudou da água Para o vinho É uma recomendação Que eu digo para todos vocês Que tiver a oportunidade De mudar Para uma rede trifásica Mude É sensacional O motor fica com uma força É assim Inquestionável Aproveitei Como meu compreensor Ele era trifásico Eu fui obrigado a comprar Um motor monofásico Na época Porque eu não tinha A rede trifásica E agora coloquei O motor trifásico No mesmo Pessoal Compressor Show de bola Com chave contatora Também Enfim Proteção do motor Chave contatora Com relé térmico Que em caso de uma Falta de fase Ou sob aquecimento A chave desarma E também o disjuntor Enfim Finalizando aí O chão A gente vai ter que dar Mais uma mão de tinta Só que a próxima mão de tinta Agora vai ser dada Quando a gente De fato Remover o sus Terminar o fusca preto Remover todos os casos Porque O pintor aqui Que pintou Que no caso É meu primo Mexe com pinturas industriais O chão aqui Pra chupar Vamos assim Absorver muita tinta Então pra ficar Uma pintura decente Eu vou ter que Talvez Eu vou ver se na semana Entra o Natal Ou o Ano Novo Eu consigo Consiga fazer isso Vai se desmontar tudo O fusca já provavelmente Vai ter ido embora A gente vem com a tinta E taca aí no chão Dá mais uma mão em tudo aí Pra ficar um Um piso bem pintado Bem Uma boa camada de tinta O elevador hidráulico Esse elevador ele é eletro hidráulico Olha Tem um pistão Essas castanhas Soldadas aqui Onde a trava de segurança apoia Esse cabo de aço aqui Que vocês observaram É pra nivelar a altura de braços Olha aí a bomba A bomba é trifásica É eletrobomba Aqui é reservatório de óleo Ele utiliza um óleo hidráulico Que não acompanhou o equipamento Tive que comprar um óleo hidráulico É 32 Vou mostrar o galãozinho ali pra vocês Enfim O elevador ele não tem base É chumbado no chão Aqui pra chumbar no chão Foi utilizado chumbador químico Mostrar Deixa eu ver se o chumbador tá aqui Chumbador utilizado em gruas Aquelas gruas Aqueles guindastes De construção Tá aqui ó Já falta arrumar muita coisa Esse aqui é o chumbador Esse tubinho menor Espécie de catalisador Aquele é o chumbador Sobrou esse aí O rapaz deixou aí pra gente Mostrar em vídeo pra vocês E é isso Falta arrumar muita coisa Isso aqui é uns calçuzinhos Que é pra nivelar o 100% do elevador Ainda vai ser feito esse serviço Ainda corrigir com Colocar prumo e nível Na base do elevador Pra ver se realmente tá 100% Plano né Reto E seguindo Ainda faltam algumas coisinhas Pra finalizar Olha o detalhezinho Que a gente fez no teto As faixinhas vermelhas Isso aqui também não tinha antes A gente teve que fazer Que é Essa via elétrica aérea aí Que é do elevador Dos elevadores aliás Enfim Muita novidadezinha aí pessoal Que vocês vão desfrutar Pocamos essa prateleira Essas prateleiras aqui Pra acomodar equipamento Enfim Você tá ficando bem compacta Assim Tô realizando meu sonho Sonho meu de Leandro De deixar ela do Do jeito que a gente sempre Sonhou e Almejou Desejou A gente tá conseguindo Falta pouco agora Esse elevador aqui Eu vou ver se eu consigo Também trocar Pra um elétrico hidráulico Ver se alguma empresa aí Parceira aí Venha cá Queria aí Fazer uma parceria Com a gente E Essas condições São favoráveis Eu vou substituir Também pro elevador Elétrico hidráulico Porque o sistema aqui É sensacional Eu já subi um carro aqui Pra Pra ver Pessoal Vocês vão acompanhar Assim O primeiro carro Que eu vou subir aqui Eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão Pra você ver Que o equipamento É show de bola O fabricante aqui Eu não vou Não vou falar Mas é um fabricante Top aqui do Brasil Principalmente Primeira linha Bom mesmo E no mais é isso Agora concluindo a bagunça Daqui a pouco A gente ainda vai Passar um pano Pra tirar Essa sujeirinha Que ainda tá no chão Organizando tudo Organizando as ferramentas Que as ferramentas A maioria ficou fora dos quadros Aqui ó Quadros sem ferramenta Enfim As ferramentas saem em caixas aí Aqui dois cabeçotinhos Aqui de um De um rapazinho do canal aí Aqui da cidade de São Paulo A gente vai avaliar E ver o que dá pra fazer No cabeçote Que ele também tá montando Um fusquinha 1600 aí Com a preparaçãozinha Semelhante ao do 77 aqui E é isso pessoal A gente vai Reformando a oficina De acordo com 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 o orçamento disponível Que não é fácil Querendo ou não For um gasto aqui alto Bem alto mesmo Não é nada Fácil de se fazer E acabei pegando Surpresa Que o Daniel falou Ah vou ficar com o elevador Ele ficou Eu já me senti Seu obrigado Já de fazer isso aí Pra atender Eles melhor O óleo hidráulico Foi isso ó 20 litros de óleo O melhor preço Que eu consegui aqui em São Paulo Esse óleo Foi 200 reais E não utilizo os 20 litros Acho que o elevador Pega em torno De uma capacidade De 15 De 15 litros de óleo Mais ou menos Nesse reservatório Dele aqui ó E o óleo Todo elevador Dessa fábrica Já fala que não Não é incluído Você tem que comprar a parte Mas no mais Vale a pena É um excelente equipamento Deixar vocês com umas Visõezinhas aí Da oficina Já estamos com escada Aqui ainda Veio que ainda está A nível de reforma O Leandro ainda Estou otimizando Preparando algumas coisinhas Falta organizar Muita coisa mesmo Limpeza E é isso aí E aí Gostaram da reforma pessoal? Enfim A oficina não está pronta Podemos assim dizer Que está 92% concluída É o piso Eu ainda vou ter que dar Mais uma mão de tinta Porque a A tinta Vamos assim dizer Acabou Meio que Absorvendo demais Por conta do piso O próprio pintor Me sugeriu Dar mais uma mão E eu não vou dar agora Eu falei Não vou dar Porque eu já estava Muito tempo parado O mono ia acabando E por aí vai Sem contar os gastos Que eu tive Muitos gastos E a oficina Não estava produzindo Enfim Então talvez Após o dia 22 23 de dezembro A gente vem a fechar De novo E termina de dar A pintura no piso E concluir As outras coisas mais Que ficou faltando No mais é isso Para você que gostou do vídeo Dê um like Vai estar aqui no cantinho Embaixo Opa Me enganei Vai estar aqui embaixo Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Se possível Curta a nossa página No Facebook E para quem não é inscrito Se inscreva-se no canal Agradeço a todos Esse foi mais um vídeo Da oficina Porhot Obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau